Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Por onde anda a atriz Miriam Pinto Rios? A Miriam Rios. Ela nasceu em Belo Horizonte, dia 10 de novembro de 1958. Ela é atriz, apresentadora de televisão e política brasileira. Ela está com 59 anos. Em 1978, com 20 anos, ela pousou para a revista Ele e Ela. Esses ensaios causaram constrangimento ao seu noivo, o cantor Roberto Carlos, que optou por comprar das editoras todos os direitos sobre as fotografias, vedando que as fotos viessem a ser usadas novamente em qualquer publicação. O romance entre Roberto Carlos e Miriam Rios aconteceu quando eles se encontraram em um voo Rio-São Paulo, em 1979. Na madrugada seguinte, o telefone de Miriam tocou. Oi, é o Roberto Carlos. A atriz respondeu. Ah, vai meu filho, você me acorda a essa hora para dizer que é o Roberto Carlos? Mas, era o rei sim, ao telefone de Miriam Rios. Roberto assumiu o romance oito meses depois e Miriam se mudou para a casa do amado. Para viver intensamente a paixão, a atriz abandonou sua carreira. Os dois ficaram juntos por 11 anos. A primeira telenovela de Miriam Rios foi O Feijão e o Sonho. Ela atuou em várias novelas de sucesso, como Escrava Isaura, em 1976, Marrom Glacé, em 1979, e Coração Alado, em 1980. Na década de 80, ainda casada com Roberto Carlos, ela diminuiu sua participação na TV, mas ainda fez personagens marcantes, como Gabriela, em Tititi, em 85, e Ana Galhardo, em Bambolê, em 87. Sua última participação em novelas foi em O Clone, em 2001. Após a separação com Roberto Carlos, ela se casou mais duas vezes e teve dois filhos, um com o médico e o outro com o ator André Gonçalves. Miriam Rios revelou que gostaria de voltar às telinhas. Em entrevista também, ela disse que a vocação dela é atuar. E ainda na mesma publicação, ela conta que está solteira há muitos anos, mas que recebeu o aval dos filhos para namorar novamente. Recentemente, Miriam Rios lançou sua biografia, Deixa Eu Contar Como Foi. Ela disse que resolveu fazer um resumo de vários acontecimentos que ela viveu ou presenciou para incentivar as pessoas em busca da oração. Atualmente, Miriam Rios tem um programa chamado Alma Feminina, na rádio FM Catedral 106,7. A Rádio da Família é um programa de oração poderosa de cura interior. Miriam Rios não deixa a data do aniversário do cantor Roberto Carlos passar em branco e ela costuma todos os anos parabenizar o rei. E este ano, pessoal, ela deu os parabéns ao querido Roberto Carlos com esta foto e os internautas ficaram eufóricos, dizendo que eles estavam na torcida para que eles reatem o romance. Olha o que ela disse. Parabéns, querido Roberto. Feliz aniversário. Paz, alegria. Deus abençoe e proteja você sempre, todos os dias de sua vida. Tá aí, pessoal, um pouquinho da vida dessa bela atriz e hoje até radialista. Vou ficando por aqui, pessoal. Se inscrevam no meu canal, deixe seu like, deixe seus comentários. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. Podemos fazer? Olá, nós estamos de volta. Esse é o programa Alma Feminina. Eu sou Miriam Rios e você está sintonizado na Catedral 106,7, a Rádio da Família. E hoje nós estamos meditando na palavra que está em Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 3, né? Quando Moisés viu a Sárcia pegando fogo e Deus querendo falar com ele, né? Falei, Moisés, vem cá. Eu estou designando você para ajudar a salvar o povo de Israel. Deus deu essa missão para Moisés. E Moisés falou assim, mas como que eu vou fazer isso? Falei, não, não é você. Eu escolhi você. Agora você vai lá falar com o faraó. Para libertar o meu povo. E eu comentei com você no primeiro bloco que o povo mesmo, mesmo vendo aquela maravilha, aqueles milagres todos, o mar vermelho se abrindo para poder passar, né? O maná que caía do céu para fazer o pão, as aves caindo para comer, a rocha que batia e saia água para beber, vendo aquilo tudo, aqueles milagres todos, eles continuavam se lamentando, reclamando. E muitos achavam até que era melhor ter ficado lá no Egito com o faraó, escravo, quer dizer, nós precisamos renunciar a esse nosso comportamento de reclamar, nosso comportamento de sempre buscar o que é ruim. Não, vamos louvar. E eu fiz a oração para pedir que o Senhor nos dê a graça do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus venha caminhando conosco, nos dando a graça de sermos livres da vaidade, do egoísmo, da inveja, da prepotência, da arrogância, que possamos realizar todas as coisas, não por vaidade, mas para a honra e glória do nome de Jesus. Para a honra e glória do nome de Jesus. com a honra e glória do nosso amor para a honra e glória do em si. E o que...